Galera, tem uma pessoa bem aqui no mato, aqui na minha chacra, perto de Brasília, ele tá ali, um rapaz moreno, se eu ver eu vou atirar, galera, é sinistro, não sei se dá pra ver, tá bem aqui, tá bem aqui galera, tá ali, tá ali. Tá caladinho, tá calado, olha lá galera, tá andando, tá andando, tá andando, vou tentar ir atrás galera, vou tentar ir atrás, vou tentar pegar, galera, tá correndo, vai lá na frente galera, lá na frente. Eu tô achando que esse maníaco aí, da televisão galera, tô achando que é ele, tá nas redes, na redondeza aqui já.